Música Vento, ventanilha, me leve para as portas do céu Pois vão puxar as barbas de Deus Vento, ventanilha, me leve para onde nasce a chuva Na lade onde o vento faz a curva Me deixe cavocar nos seus distatinos Nas revoadas, redemoinhos Vento, ventanilha, me leve sem destino Quero juntar-me a você Me carregar balões pro mar Quero enrolar as pipas nos fios Mandar meus beijos pelo ar Vento, ventanilha, me leve para qualquer lugar Me leve para qualquer canto do mundo Ásia, Europa, América Música Vento, ventania, me leve para as portas do céu Vou puxar as barbas de Deus Vento, ventania, me leve para os quatro cantos do mundo Me leve pra qualquer lugar Uh, me deixe cabogar nos seus desatinos Revoadas, rever boinhos Vento, ventania, me leve sem destino Quero mover as pás dos boinhos e abrandar com o calor do sol Quero emaranhar o cabelo da menina Mandar meus beijos perdoados Vento, ventania, me leve para qualquer lugar Me leve para qualquer canto do mundo Voaz, Europa, América Me deixe cabogar nos seus desatinos Nas revoadas, rever boinhos Vento, ventania, me leve sem destino Quero juntar-me a você Mas não vou me carregar, balões pro mar Quero enrolar as pipas dos rios Mandar meus beijos pelo ar Vento, ventania, agora que estou solto na vida Me leve pra qualquer lugar Me leve, mas não me faça voltar Me leve, mas não me faça voltar Me leve, mas não me faça voltar Me leve, mas não me leve, mas não me faça voltar Me leve, mas não me leve, mas não me leve Me leve, mas não me leve, mas não me leve